...é pioneiro em tudo o que acontece em aqui no mundo. E não podia deixar de ser que a gente lançasse a nossa máquina classe 7 mais moderna disponível no mundo. Antes de fazermos as modificações dessa máquina, nós escutamos muitos clientes aqui da região, especificamente do Paraná. E nós atualizamos a nossa máquina em mais de 25 itens. Para que ela pudesse atendê-los de uma forma melhor, pudesse aumentar a produtividade e, principalmente, que trouxesse a tecnologia que nós temos investido tanto para que melhore o segmento mais importante que existe para esse país, que é a agricultura. Então, pessoal, o que eu peço para vocês é escutar o Alfredo, que vai falar um pouco de tecnologia e, principalmente, o que eu quero é agradecer a confiança que vocês sempre depositavam na nossa marca, a confiança que nós estamos há 52 anos nesse país, devido a vocês, agricultores. O meu muito obrigado e, Alfredo, por favor. Obrigado, Paulo. Muito bom. O que o Paulo falou, a classe 7, a gente está lançando a melhor classe 7 do mercado. E por quê? Porque a gente está pensando no que, no alto, com a máquina de trabalho, pensando no trabalho, no dia a dia, na produtividade e também no bolso. A gente está pensando no trabalho, mas eficientes, menor consumo de combustível, a máquina com maior HP no mercado, até 450p de potência. E a única máquina que tem o maior CP, a máquina que tem o melhor consumo de combustível, tanto de 40 litros por hora. E, além disso, com a máquina confinável, com o financiamento fabricado aqui no Brasil, com uma plataforma também de 35p, plataforma 30, também fabricada aqui no país, também confinável. Então, tanque de graus, 12 mil litros de capacidade. E a máquina com a maior capacidade e a maior descarga no mercado, 150 litros por segundo. E a máquina que em 90 segundos descarrega o tanque. Então, a gente está pensando no produtor, a gente está pensando no dia a dia. Por isso, vai atrás da máquina de trabalho. Então, o Paulo falou, tem mais de 25 novidades que a gente tem feito aqui, junto com vocês, para melhorar a produtividade aqui do Brasil. Então, tem todo um time de técnicos, um time do marketing, de produtos, que vão ficar aqui à disposição para aclarar muito mais daqueles 25 pontos. Mas o importante é que foi feita para vocês. Então, vamos aproveitar e fazer o mega lançamento. Bom, então está lançada em primeira mão o nosso problema, foi a equipe, a nossa super lançamento do ABC, 7.800, um super lançamento, que é claro que vocês estão em conta aqui no instante da pauta. Parabéns a toda a equipe, a diretoria, parabéns à equipe de vendedores. Estaremos aqui até o final. É claro, comemorando junto com vocês e fechando os melhores negócios. Parabéns, Paulo, parabéns ao Fredo, parabéns pelo trabalho. Parabéns a toda a nossa equipe de marketing, a nossa equipe de vendas. É isso mesmo, hoje é dia de festa. Virem grata que estaremos...